E aí, sumida porém não desaparecida! Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Ujo e hoje eu vou te mostrar como eu fiz a aplicação deste cabelo. Tô só com meu cabelo natural, cortei mais o pobre ou mulher. É um fogo, entendeu? Que uma hora eu quero que o bicho cresça, mas depois eu tô cortando ele. Enfim, comprei na Shopee, em uma loja da China, seis pacotes no total. Em cada gominho desse aí, vem 20 unidades de dread. Comprimento de 18 polegadas, que também é escrito lá no site Inchai, se eu não me engano. Mas sempre leia a descrição do produto antes de comprar. Comprei na promoção por 28, eu acho, 29 alguma coisa, que no total deu 196 reais. Então pode ser que esse valor tenha mudado, mas eu vou deixar o link disponível aqui na descrição pra vocês. Comecei fazendo essa divisão de uma orelha à outra, porque essa parte aí vai ser feita diferente da parte de trás. Eu recomendo que vocês desembarassem o cabelo e, se possível, façam a blowout, que vai facilitar a vida de vocês. Depois da divisão pronta, eu vou fazer a divisão no meio. De cada lado desse, foram 10 divisões na lateral, sem seus quadrados pequenos, tá? Pra vocês terem uma noção. No caso, foi 20 só na parte da frente. Fiz agora a minha primeira divisão na lateral e vou fazer aí dois quadradinhos. Essa é a pomada que eu tô usando. Dessa parte da frente eu já divido o cabelo, que é do Baby Hair, porque depois que você fizer a trança, não tem como tirar. Essa aqui é uma versão daquela primeira que eu fiz com elástico, porém tinha muita gente reclamando que os elásticos estouravam ou que machucavam o couro cabeludo. Então eu trouxe essa versão aqui, que é uma versão tão boa quanto a primeira. Faço uma trança ali normal e agora eu vou abrir o segundo quadradinho em duas partes, tá vendo? E a minha primeira trança da frente vai ser a terceira perninha. E agora é só fazer uma trança normal e ele vai grudar uma na outra. Você pode fazer também no modo unitário, porém eu lá lá acho que dá muito mais trabalho. Por isso eu costumo fazer assim, porque a aplicação é bem mais rápida. Pra quem tem cabelo curtinho, pode fazer no método unitário, que é na cabeça inteira, com vários quadradinhos soltos separados. E depois puxar com uma agulha de crochê a parte do teu cabelo que sobrou pra dentro do dreading, que também vai dar certo. E às vezes pega até menos material do que no método de crochê. Tchau, tchau, tchau. Usei pomada somente nesses quadradinhos da frente, na parte de trás, onde foi feita a anagul tradicional, eu não usei. Como essa parte aqui vai ficar bem exposta e era pra ficar parecendo com quadrados unitários, eu decidi passar a pomada pra ficar bem assentado, o cabelo bem bonitinho. Na lateral do cabelo eu fiz dois, que foi aquele primeiro, os outros foram três, e aqui no topo foi quatro quadradinhos, tá? Essas duas fileiras do topo eu fiz quatro. Finalizada aqui a parte da frente, a gente vai para a parte de trás, onde vai ser feita a anagul tradicional. Pra quem não sabe, fazer anagul tradicional, tu pode fazer dessa forma também no cabelo todo. Não passei pomada, tá? Só dividi o cabelo e comecei a fazer a trança. Essa primeira trança vai ser um pouco diferente a divisão, principalmente aqui na parte de baixo, que é onde eu quero dar um acabamento melhor pra minha aplicação, porque eu quero conseguir fazer penteado e prender esse cabelo. Então, ó, eu fiz a trança ali, depois eu olhei como tava a divisão e vim refazendo a divisão, a primeira. E agora eu vou, ó, fazer essa divisão vindo pra lateral da minha cabeça. Finalizado, agora é só fazer a trança seguindo o desenho que tu fez. E agora é só fazer a trança seguindo o desenho que tu fez. Agora eu vou fazer o outro lado, porque eu vou emendar essa pontinha que ficou com essa minha trança aí, tá? Então, faz uma trança de um lado e depois já vai pro outro, ó. Peguei ali a ponta e fiz uma terceira perninha com ela e emendei as minhas tranças aí. Nessa parte de trás eu não liguei muito pra divisão da trança em si, até porque ela ia ser coberta, tá? É importante que vocês deixem essa trança firme pra que tenha uma durabilidade melhor. Então, depois de eu ter emendado a parte de baixo com a trança da lateral, eu vim fazendo agora as tranças do meio. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu ensinei como grudar uma perninha na outra, tá? Se vocês sempre tem dúvida, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Feita todas as tranças, vai sobrar uma perninha. E com uma agulha de crochê braids, eu vou puxar ela pra dentro das outras tranças. Você pode costurar também, caso queira ter uma firmeza maior e ter a certeza de que realmente vai segurar. Eu geralmente faço assim e não solta quando eu faço, tá? A não ser que o cabelo seja bem curto, aí realmente é necessário costurar pra que não ocorra o risco dessa perninha soltar. E a minha nagulha ficou assim, bem cagada, aliás, né? Ficou bem cagada. Mas vai dar pra fazer o que eu quero fazer. Já tinha começado a fazer a aplicação, porque além de gravar pra cá, eu também gravo para o Instagram. E eu comecei fazendo a aplicação por essa parte de baixo. Que, aliás, esse formato da trança nagulha pra crochê braids deixa um acabamento incrível. No final, eu vou mostrar pra vocês. E nessa parte aqui é só fazer a aplicação normal. Mais pra frente eu vou te mostrar bem com o que ele vem. O cabelo vem com esse arquinho. Ele veio um pouco menor, mas aí eu já tinha me enfiado o dedo e deixado ele um pouco mais largo. E ele vem assim, ó. Bem separadinho, todo bonito. Com a minha agulha, eu coloco aí aonde eu quero fazer a aplicação. Pego meu arquinho. Coloco ali na ponta da minha agulha. Fecho, ó. Tá vendo que ela tem um fechinho? E aí passo por dentro. Logo depois, com a mesma agulha, eu pego a ponta do cabelo ali, mais ou menos, perto da ponta. Passo meu cabelo por dentro. E aí é só puxar. Esse cabelo é um cabelo sintético. Então é importante que vocês prestem atenção na hora de colocar pra não embaraçar esses cachos. Porque depois que embaraçar, só cortando pra resolver o problema. Vou fazer a mesma coisa. Passo por dentro, coloco no fechinho, fecho, passo o cabelo e puxo. É somente isso, gente. É uma aplicação super fácil. E eu acho que fica um acabamento super bonito quando a gente faz esse estilo de trança na agulha. É um cabelo reutilizável. Então depois eu posso tirar e utilizar novamente. Quando esses cachinhos embaraçarem, eu posso cortar e ficar com os dreads e com os cachinhos que tá na ponta do cabelo. Então assim, é um dinheiro bem gasto, pra falar a verdade. Porque é um cabelo que você vai conseguir usar mais de uma vez. Então eu, Lala, acho que vale super a pena o investimento. Lala, acho que vale super a pena. Tchau, tchau. A aplicação na parte da frente finalizada. Voltei para a parte de trás e fui colocando todo o cabelo. Geralmente eu faço assim, pra mim ter uma noção da quantidade de material que realmente pega. Porque às vezes, quando eu deixo pra fazer a parte da frente por último, pode ficar faltando material. Mas deu a quantidade certa, tá? Seis pacotes realmente pra cabeça inteira. A aplicação finalizada. E olha o resultado desse cabelo, gente. Muito chocada. Ela é gringa. Perfeito. Perfeito. O acabamento ficou perfeito. O volume perfeito. E o mais impressionante, gente, que eu fiquei chocada, é que não pesa. Olha o acabamento da parte de trás com o formato da trança. Eu achei tudo excelentíssimo. Vai dar pra me prender. Vai dar pra me fazer penteado. Vai dar pra me jogar os cabelos. Vai dar pra me fazer tudo. Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Porque eu amei demais. Um beijo na bunda e até o próximo vídeo. Ai!